Então, então, conseguiu. Essa música é tipo um diálogo entre, deixa eu pegar a letra, que eu esqueci, é um diálogo entre, é tipo um diálogo entre a dona de um terreiro, a dona de um terreiro, a moça que cuida do terreiro e o guarda, que tá falando, um policial que tá falando que nessa macumba tem samba, que é o nome da música. Nessa macumba tem samba. É mais ou menos isso mesmo, que é uma poesia que um amigo meu, Felipe, mandou pra mim. Pode ver, senhor, nesse terreiro enfeitado, só se canta em louvor, as antigas entidades, dentre as mais belas, Oxócio Caçador. A senhora não me engana, vi violas adentrando nos repites das filhas de santa, e digo com certeza, nessa macumba tem samba. Pode crer, senhor, tu não viesse atrás das violas e filhas da santa, mas das bênçãos e glórias de Xangô, mas das bênçãos e glórias. A senhora não me engana, vi violas adentrando nos repites das filhas de Xangô. A senhora não duvide, na farda que visto uma autoridade vive, o ritmo ecoa em toda distância. Minha senhora não me engana, vi viola adentrando nos repites das filhas de Xangô. Minha senhora não me engana, vi viola adentrando nos repites das filhas de Xangô. A viola cuica e o pandeiro no fundo. A viola cuica e o pandeiro no fundo. Pode ver, senhor, nesse terreiro enfeitado Só se canta em louvor as antigas entidades Dentre as mais belas, só se o caçador Dentre as mais belas, só se o caçador A senhora não me engana Vi violas adentrando nos repites das filhas de santa E digo com certeza, nessa macumba tem samba E digo com certeza, nessa macumba tem samba Pode crer, senhor, tu não viesse atrás das violas E filhas da santa, mas das bênçãos e glórias De Xangô, mas das bênçãos e glórias De Xangô, Xangô Pode entrar, senhor, então vem, vem ver a festa para o divino São os instrumentos do santo A viola cuica e o pandeiro no fundo A viola cuica e o pandeiro no fundo Amor, o que é isso? Amor, o que é isso? Amor, o que é isso? Obrigado.